Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Leaf Anar aqui no canal do Zang Então na ultima parte nós continuamos aqui nosso avanço na Lústiga Batendo nos Norska que sobraram, nos Orcs, nos Skavens, o que tiver na frente aqui a gente ta batendo A Lara agora, eu vou voltar com o exército dela, eu vou trocar e pegar o mestre de feixes de volta, que ele vai voltar E a gente vai pular pra cá, ótimo Aí a gente vai começar a levar ela pra atacar aqui a cidade do Conde Noctilius, que é o objetivo de campanha dela Ele tem um exército de 18, a guarnição do cemitério de galeões não é fraca, é muita guarda das profundezas E não é uma cidade murada, então torna isso muito mais difícil de ir lá só com um exército Então provavelmente eu vou levar a ajuda do Matheus aqui, talvez Bom, vamos vir até aqui, fazer uma emboscada Embora eu acho que eles não vão vir pra emboscada, porque eles nem tem exército Então só chega aqui perto mesmo A gente ataca no próximo turno Aí depois a gente aproveita aqui e bate no Doutor Harkon Os homens lagartas que tem aqui embaixo, não tem nada contra eles Só se eles realmente quiserem brigar comigo, o que provavelmente vai acontecer por causa dessa penalidade da diplomacia aqui Eles só gostam de mim agora porque eu estou batendo em muito inimigo deles, mas... Logo mesmo eles vão declarar guerra em mim, certeza Estou melhorando tudo isso aqui Falta um turno para terminar de recrutar as coisas aí E a gente destrói os exércitos que sobraram deles Vamos colocar aqui especialista Lembrando que as águias do deserto do Karyon estão chegando Não esqueci delas Ali Fanar, como estamos aí com seu exército, já está cheio Tá, agora temos a opção D Eu acho que não tem muita opção, a gente vai ter que atacar numas né Eu só queria que meus vassalos atacassem ao Raik aqui Que tem construção de Ustabe lá, se eles derrubassem essa eu já estava feliz O que eu poderia fazer é tentar emboscar esse cara aqui Não sei para onde que ele vai querer ir Eu não sei porque toda vez que eu mexo ali Fanar Ele trava Provavelmente é por causa do efeito da espada de Koenig Já que todos os outros exércitos são normais Então constrói o negócio de ordem pública Pode botar a muralha aqui, embora seja indiferente Quem mais eu não mexi? O cara eu mexi, Matheus, a Lara Anteus Ah, antes eu estava recrutando aqui para botar um exército lá para ajudar A atacar aqui em baixo né Quim Sartosa para melhorar alguma coisa de recrutamento Dá Melhora aí então, porque a gente precisa de infantarias melhores Melhora o pináculo para o jogo parar de falar para melhorar Beleza, foi todo mundo, todo mundo mexido devidamente Errantes de Tega, a gente já está aliado ou só fez acordo? Vou usar uma aliança aí, velho Boa Que aí faz esses homens lagartos e não querer me atacar Se eu ajudar essa galera aqui também, espero que eles gostem de mim Só que o preconceito com o soberano está altíssimo Tá, aqui em baixo Que clã ainda está vivo? Nenhum né? Dizem que a gente estava em guerra Nem o clã Pestlens eu acho que está vivo Pelo menos não tem nenhum Skaven aqui Realmente espero que ele não esteja vivo Falaram aqui para mim que a campanha só acaba quando eu conquistar o deserto e divido com os vassalos Isso vai demorar muito gente, eu acho Mas... Primeiro eu vou ter que resolver toda a treta que está aqui na Lústria com os meus exércitos Depois a gente vai conseguir zarpar para lá Tudo bem que para mim vai demorar para acabar porque eu tenho conquistas dos Elfos Nobres para fazer ainda Então acho que eu só vou parar a campanha quando eu fazer essas conquistas Então talvez eu faça episódio em live ainda Caramba Só estou gravando o mesmo episódio aqui separado para... Que a gente tenha vídeo para subir né Porque eu estou fazendo tanta live ultimamente que... Estou até meio que não tendo tempo para gravar os episódios Então eu gravo muito Warhammer em campanha... Ah o cara fez cerco, eu terminei de recrutar as unidades Agora vai cancelar Vem com a Skaven frustrada Então eu tenho que gravar para... Ele quer paz... Eu acho que provavelmente ele vai brigar com os... Numas depois Mas eu não aceito não porque... Não sei bem que eu vou aceitar por enquanto Até eu bater em Numas Então eu não estava sem tempo para gravar os episódios normais Então eu estava ficando sem vídeo E aí é ruim né Eu estou gravando tanto Warhammer em live também Também que... Estou até abandonando os... Os... Os outros campanhas e os outros jogos né Vamos atacar com o Breach doente aqui Vai morrer todo mundo Resolução automática quebrada Então como eu disse a resolução automática quebrada né É... Eu resolvi ser que é automático só para ganhar tempo E acabei que eu perdi todos os meus dragões nessa batalha Então eu vou ter que lutar né gente Vamos lá Ok... Um dos exercícios vai nascer aqui do lado Que é o que está fora da cidade Já vamos aproveitar aqui e bater nele Já que está aqui do lado Então... Nossas vantarias fiquem aqui Ah... Esses arqueiros fiquem aqui E as irmãs de Avelorn na parte sem árvore Para elas poderiam acertar melhor Sem marcha Nossos dragões todos juntos aqui Vai lá pegar o charma deles Dragões... Todos aqui também Vamos ver se esses caçadores são bons Tem bastante tergagão para vocês caçarem Não precisa dos arqueiros aqui Decargões e um para cá Afrontaria aqui na frente dos arqueiros Um pouco mais para frente Já temos sopro de todos os dragões para ser usado Vai ser um em cada grupo basicamente Vou até dividir os dragões aqui eu acho Você pode soprar aqui, você pode soprar aqui E o dragão solar pode soprar aqui no cabelo de salteadores Pera aí rapidão, vocês atiram nesses caçadores de azagaia São realmente uma ameaça para os dragões aqui O restante pode pegar qualquer arqueiro deles, está tudo certo Pode dar um sopro nesses caras aqui E vamos lá Você dá um sopro aqui, você dá um sopro aqui Festival do sopro Então isso a gente já machucou aí muito grupo Vamos jogar aqui agora em cima desse caçador de azagaia E vamos lá A irmã Javelorn tenta pegar esses salteadores aqui As jogadas são até treinadas já de lutar contra a Northcraft Tanta batalha que a gente já fez contra eles Não sei como é que na resolução automática eu consegui perder todos os dragões Já que eu só encosto as energias deles e eles já correm Mais né Mais né Como é que você mata tudo e você pica uma vez só Como é que você mata tudo e você pica uma vez só Vamos ali dar uma ajudinha na linha de frente A gente vai só para deixar que eu estaria brigando sozinho Mas já estão correndo Acabou-se Podia ter ganhado 4 minutos de vídeo mas tive que lutar isso aqui né Qual da resolução automática Beleza Ainda consegui fugir aqui uma parte do deserto deles Mas a gente vai ocupar essa parte aqui agora Com isso a gente ganha um porto aqui mais perto do deserto agora Só falta testuguei a facção Ou seja, bateria nesse jeito que sobrou Hobbes de Folariaf Uma vestimenta antiga e encantada por eles Senta aqui com o mago Folariaf Com isso conheço quem é Mas tá né Obrigado Então aqui vamos botar a guarnição também Vamos botar a ordem pública Porque eu provavelmente não vou pegar essa cidade aqui Senão eu teria que comprar a única cidade que eles tem Vamos botar a guarnição em tudo Porque eu não sei onde a gente vai poder ser atacado aqui Tem que estar preparado em todos os lados A Lara Bom, as unidades melhores que tem para recrutar vai demorar uma vida para você chegar Então só entra aqui em uma cidade mesmo se der Ah, não dá então Se bem que tem essa aqui das nascentes né O do global no momento está ocupado Então vou ter que esperar o cara terminar de recrutar aqui Era para ter terminado se não tivesse interrompido o meu recrutamento aqui Tá, pelo menos ainda vai demorar um turno só Ahn Já tá vindo quatro águias né Já tem um espaço livre Deixa eu confirmar aqui É, quatro águias tá, aí eu tiro os três arqueiros E tem um espaço livre É exatamente isso que eu quero Tá, ele tentou fugir aqui mas não vai dar muito certo Como trava Não vai entender né Enfim, vamos matar esse universo inteiro Viemos aqui para isso, afinal né Se nossos vassalos podem trabalhar em paz O Império Strigos O Império Strigos não vai querer declarar guerra na gente Porque senão ele vai ter que brigar com todos os nossos vassalos de novo né Bom Tem um alvo lá no deserto só Mas vamos esperar ver se vai mudar para algum que está mais perto aqui Vocês também estão em guerra com eles, estão terminando de matar aí Teclas em pegar essa cidade aqui E Os anões aqui, não tem nada contra vocês anões Mas vocês me odeiam também Parece que o efeito pro vórtice tá afetando até as facções que tem nada a ver com a corrida Sei lá Melhoria de povoado, melhora Melhora também Melhora tudo Pessoal tava até comparando o vórtice aqui da campanha da Lifenar com o vórtice da minha campanha de bastonha Que tava tudo devastado né E aqui tá tudo colorido porque todas as facções estão vivas Acontece né gente Então é só passar o turno mesmo Quando o recrutamento global liberar É o outro carinha de Sartosa também tô ocupando o recrutamento global Recrutando o guarda félix Mas pediram pra eu tirar aquela espantaria das montanhas Anuli E colocar minhas espadachinhas ali da Lara Pelo menos acho que foi isso que pediram né Pelo que eu entendi no comentário Imagina se eu tivesse tudo isso de território que eu tenho aqui na minha campanha de bastonha Tanto de exército que eu não teria Olha a audácia Olha a audácia O cara vindo atacar a torre negra O Skeg vai se matar na minha cidade Fiquei com medo de perder os dragões de novo Fim da ruína Forças sombrias e corruptoras não são bem vindas aqui Conquistou vitórias sobre o Caos ou Norska várias vezes Skeg destruído Muito bom, muita coisa acontecendo Muito saque Tá, eu com certeza não alcanço minha cidade ali agora né Nem se eu usar marcha Nem se eu usar marcha Vamos se aproximar só Poxa Só porque eu queria botar um muro aqui pra eles nunca mais pegarem a cidade Mateus A gente já colocou melhorado a cagão Então põe manter a posição agora Se bem que eu ainda não peguei o negócio pra reduzir a manutenção né Que é o que eu tava pegando agora Então vem pra cá Que afinal só esse exército aqui custa 8 mil Não que eu esteja presente de dinheiro né Mas... É bom a gente estar com a manutenção reduzida em todos os exércitos que a gente tá montando Tá, ataca... Se bem que eu não tô pensando se eu ataco ele porque aqui eu já tenho guarnição Então eu vou deixar só eles atacarem a cidade mesmo Vaza tá aqui É... Aqui pra baixo tem alguma facção Não sei se tem nada de Shetai Não tem nada contra eles Mas é possível que ele decidam me atacar né Então acho que seria bom destruir Itza também não tem nada contra vocês Assim eu tenho a visão do que tá acontecendo Aparentemente Itza bateu em todas as cidades dos Skaven né Só Oxil que tá aqui ainda Mas eu não sei se tem Skaven nela A corrupção de Skaven tá alta Então eu acho que deve ter Uma velocidade com ouro aqui embaixo Eu teria que vir até aqui na real pra pegar essas cidades aqui de colônia elfica que tá devastada Acho que eu vou fazer isso com o Karyon Se bem que eu só descer com o Karyon agora Eu só vou atrasar pra pegar as águias Então eu vou esperar as águias chegarem primeiro Estão se esforçando Estão se esforçando pra chegar aqui logo Você pode ficar aí mesmo A Lara Deixa eu deixar ela começando recrutando aqui Dá pra pegar um espadachinho aqui por enquanto Melhor Skag O Karyon O Karyon O Karyon O Karyon Alguém que eu não mexi Mexi todo mundo então Passo tudo É Não pedir paz Obviamente que eu não vou aceitar Tem um pouquinho de facção agora na passagem de turno, comparado ao começo da campanha. Numas não quis atacar minha cidade? Ahn, protege os esgotos... Onde é esse saco? Alguém bateu nas guardaçórias pra gente... Nas rebeliões... Vai subindo lá também... Vai aparecer essa entrega que está vindo para escorrer essas águias... Tanto demora que é... Escorreram mesmo... Eu queria muito derrubar a Cambry, mas realmente não tenho como... Os anões aqui estão atacando com tudo... Pena que eles não querem ser meus amigos... Eu vou acabar pegando um monte de guerra desnecessária por isso... Eu poderia vir pegar as cidades mais... Escondidas deles aqui... Se ele viesse brigar comigo com dois exércitos cheios... Só de carruagem... Eu ia me ferrar... Então não é muito bom... Mas se eu pegar as cidades isoladas aqui debaixo... Talvez eu tenha mais chance... E essa facção aqui? É todos meu dedo... Não tem como... Acho que eu vou tentar... Vamos vim pra cá... A gente vem pegar essas fontes da vida eterna aqui... Que eles podem recrutar ao Shabit... Se a gente tirar isso deles vai afetar bastante... Se a gente tirar isso deles vai afetar bastante... Melhor aeroporto primeiro na real... Mais dinheiro... Meu mais espadachinho voltou... Então vim pra cá... Ué... E você desistiu de me atacar? Vocês iriam pegar essa caverna do moleque cigarro aqui... E eu que me ferro... Você vai precisar atacar eles ali... E você iria desistir... Deixa vocês... Daqui ainda... Eu disse... Eu chegou noкиro aqui embaixo... Como é? Um cara... É... risco bardzo ruim... Cuidado... É... Şale... Eu nicio não ia porquer item menos... E veje uma letra fazer vídeo... É... que é o velho Web... Daqui a casa... Fazra prontos ao Zampiri com até... Essential... Eu acho que sozinho não tem força para bater na guarnição do despertar e do exército do Torrar conjuntos. Então, estou evitando. Bom, vamos lutar contra tudo isso aqui, né? Porque, já expliquei da outra vez que a gente teve que recuar também, a quantidade absurda de carruagens e monstros que eles têm aqui para um exército só de arqueiros é impossível de enfrentar. Se eu conseguir buscar um deles, ótimo. Se eu pegar tudo de uma vez, não rola. E agora eles vão ir para cima da minha cidade, lá de novo. Vou tentar, né? Seria óbvio se eles estivessem em guerra com sentinelas, porque agora ia sair uma briga aí de nove exércitos no total e eles iam se matar. Mas, aí fica meio difícil de acontecer. Tá, o Boraf, descem a massa se conseguir. Agora, finalmente, cara, vamos pegar essas águias. Então, tira todos esses arqueiros daqui, não tem mais necessidade de arqueiros. E aí, sucesso. Aí, depois ele vai descer aqui e passar esse protetor das montanhas de Anuli. Eu sei que já liberou dois passos aqui, né? Então, tira... Pronto. Agora, o Karen vai descer lá na costa, pra gente pegar essas colônias zélficas aqui. Tá, agora... A pergunta que eu faço é... Será que eu vou conseguir emboscar esses exércitos? Porque se eu não conseguir emboscar e perder o momento de campanha, eu perco a presidência da Lifanar no próximo turno. Aí, fica o questionamento. Ou eu simplesmente ignoro todo mundo e venho aqui pegar uma cidade deles. Que eles não me alcançariam. Já que se eu perdesse aqui, pra mim, é diferente. Mas, se eu conseguir fazer eles perderem cidades, que estão bem construídas já, seria muito bom. Eu acho que vale mais a pena ir pra cá. Então, vamos começar a tragar palilão neles. A gente já pegando as cidades mais fraquinhas, que tem em construção de recrutamento, tipo Quatar, que tem de carruagem, que tem de Ushabit. Numas é a cidade principal da facção, né? Quem a gente conseguir pegar deles aqui, já atrapalha. A quantidade de exércitos que eles podem recrutar não vai mudar, mas a qualidade dos exércitos vai. Então, isso é importante. Bom, o exército do Luthor Harko até que tá bem fraco, mas a guarnição do Despertar é tão forte quanto a guarnição lá do cemitério de Galeões. Só se eu pegasse o Sangrender primeiro, mas aí seria ideal botar a muralha aqui, antes de mais nada. Não só ali, né? Em todas as cidades que eu peguei na Lúcia aqui. Bom, tem a Torre das Estrelas aqui que eu poderia vir pegar, que é a Colônia Élfica também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer o Mateus pra lá. A gente vai pegar essa Colônia Élfica antes de mais nada. Ah, pega mais um assassino, vai. O que eu tenho a perder? Só queria mesmo que eles estivessem em guerra com os Sentinelas, aquela facção, né? E me ajudar a Rose. Tá, você, meu querido. Pode descer tudo aqui, porque com certeza não vai ter nenhum alvo aí perto. Com você, vou ter que tirar um desses caras aqui, pra você entrar no exército. Coloca aqui agora mais armadura, pra você ser resistente. Você pode cair mesmo, melhor aqui o pináculo. Beleza. Próximo turno, a gente vai atacar aí a Fontes da Vida Eterna. Bom, essa galera aqui podia me ajudar também, pra ter em nomas, né? Não ajuda nada. É bem raro conseguir recrutar essa galera aí pra brigar pra você. Eu sempre luto quando a máquina convida, mas quando você tenta convidar, eles ignoram. Tá, por sorte, eles não conseguiram pegar nem a cidade aqui. Então a gente vai exigir matar eles. Mas, se for esperto, eles foram na cidade mais fraca. Tá, vamos lá pegar minha cidade agora. Esse muralho até lutava pra machucar o exército de vocês. Não pegaram, só quiseram pilhar. O que é melhor ainda, porque... Aí eles não vão querer... não vão poder construir nada e vão ficar com os exércitos lá atrás. Seria até o momento perfeito pra eu atacar Cambry, aproveitar que eles estão tão longe. Mas, como o exército da Lifanar demora 47 turnos pra construir uma... Uma... um Ariete que seja, é meio difícil pra mim, né? Até aqui, eu acho que vai ser impossível de eu fazer o cerco agora. É primeiro que eu já não alcanço ali, porque tem um rio aqui me atrapalhando. Vamos pra Quatar primeiro, então. Quatar não tem muralha, tem set na guarnição. Preciso trazer meus exércitos aqui embaixo. Eu vou até mandar os assassinos pra cá, na real. Eu vou atacar as reis da tumba. Eu vou atacar as reis da tumba. Beleza. Tacarion pode ir lá começar a fazer sua jornada. Vai demorar um pouco pra chegar lá. Quando a gente pegar aquela colônia élfica, aí a gente pode ir pro cemitério de galeões. Dá falta tirar só esse cara aqui e recrutar alguma coisa. Aqui no caso seria o outro mestre padachim. Então, recruta aí mais um. Vou finalizar. Quatro mestre padachim, está de bom tamanho. Repara isso aqui, embora não vai adiantar muita coisa. As partes mais finais do exército deles acho que estão aqui, porque aqui não tem nada. Eles estão recrutando. Mas ó, são sete exércitos ao todo também, não é pouca coisa. Coloca a reposição aqui. E pastor. Vamos ver o que o Numas vai aprontar agora. Na real, os sacos que eu estava procurando é lá em cima mesmo, né? Porque eu não voltei pra botar ninguém lá. Dá bem provável que algum inimigo meu acabe convidando aquela facção pra entrar em guerra comigo. Mesmo eles não tendo visão dela. Mas eu não vou voltar lá só pra bater num exército pequeno de horda, não. Tô nem aí. Vamos ver Numas. Analisar o que eles vão fazer aqui. Atacaram de novo a cidade. E não pegaram de novo. Agora vai pegar. Eles libertaram a facção. Dinastia de Hakafe. Isso aí ficou pior do que poderia acontecer. Porque a Dinastia de Hakafe com certeza vai poder botar um monte de exército também. Essa briga aqui com um exército só vai ser eterna. Bom, a última facção dos elfos negros foi destruída. Acho que eu vou tirar o Alifenar daqui por enquanto. Porque não dá, velho. Não tem como eu brigar com... Três... Mas também não virei um deusa. Acho que devastar e atrapalhar mais eles. Porque eles teriam que colonizar. Ocupar até eu conseguir reforçar isso aqui. Eu tô ferrado. Vamos devastar. Mas é um cenário bem ruim ali que aconteceu. Eu vou montar o exército aqui em cima. Com o dinheiro que eu tenho. Aproveitar que eu tenho. Pra ir lá ajudar nessa empreitada. Pode ser esse cara aqui. Seria muito bom se você tivesse algum jeito de bater nos monstros dele. Então no caso teria que ser um decagão também. Coloque dedicação para... Aqui, os príncipes decagônicos. Primeira coisa que eu vou melhorar aqui a... A atenção do deserto dele é a reposição. Tá. Coloque isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aqui. Agora, aqui a gente vai recrutar... 4 príncipes decagônicos. 2 guarda fênix. Vai ser um exército praticamente pra matar monstros. O que eu quero fazer. Tudo isso pra pegar aqueles exércitos nisso da tumba. Se não, eu estou ferrado. É até que eu acabe perdendo o espaço de Kayne aqui. Porque eu não sei se eu vou conseguir ficar escapando pra sempre com o Alifanar. Esses exércitos aqui eu não estou com medo. Estou com medo dos que estão aqui mais longe. Então é porque meus vassalos pararam de trazer exércitos, né? Aparentemente. Era para eles estarem aqui me ajudando. O Tyrion também parou de trazer exércitos aqui. Era para eles estarem lá me ajudando. Os anões estão em guerra com o Numas também, né? Estavam em guerra com o Numas, aparentemente agora pediram paz. É porque como o Numas me odeia e os anões também me odeiam sem motivo nenhum. Eles acabam se tornando amigos por isso. Aí eles conseguem fazer uns acordos, assim. Então eu pedi paz, fazer aliança. Daqui a pouco os anões declaram que ganham em mim porque eu estou batendo Numas. Pode acontecer. Então se eu ficar batendo deserto vai demorar muito. Mas aí vai de vocês. Se vocês realmente querem que eu conquiste o deserto antes de acabar a campanha. Posso fazer esse live e tal. Porque vai demorar. Vai ser tipo caçar as feras lá na campanha de Bastoni. E o JNSG de Rakaaf já chegou estando em guerra comigo também. Foi um mau tempo a bater neles. E agora eles voltaram. Repovoamento rápido. Quando reconquistadas as ex-colônias são mais fáceis de se readaptarem a cultura azul. O que eu vou colocar agora? Pináculo da civilização. Não parece que eu comente a resistência global dos príncipes dracônicos. Novos alvos, marcados para morrer. Tudo lá no deserto. Ainda bem que estou mandando os assassinos para lá. Pega aqui a torre das estrelas. Um turno para terminar de recrutar aí. Aqui eu ainda não posso botar a muralha. Ainda nem vou melhorar a cidade. Tá, Liffenar. Vamos ver qual cenário que a gente tem agora aí. Se eu conseguisse atacar sem fazer arma de cerco, tacar numas agora ia ser ideal. Já que eles estão mega longe. Mas vamos aqui para fontes da vida eterna então. Três turnos para recrutar um arit que eu já podia ter resolvido nesse turno. Isso é muito quebrado. Eu vou ter que trazer aquele carinha lá de cima. E não sei como que eu vou trazer ele vivo até onde o Liffenar está. Mas eu tenho que trazer ele por causa dessas setas. Eu não faço uma mínima ideia de como eu vou trazer ele vivo. Brigar em duas frontes não é fácil. A Lara sem terminar o exército dela eu vou trazer ela para atacar a despertária aqui junto com o Matheus. Aí depois a gente vai para as plantas noctílios. Tudo der certo, né? Tomara. A gente está no turno 249. Como eu disse, é fácil você bater nas reis da turma quando eles estão no começo da campanha. Bater agora... O Tino está trazendo um exército muito fraco. Pô, vassalos, vocês estavam tão bem antes de eu chegar lá e só fui eu começar batendo as facções que vocês parecem que pararam de trabalhar, né, velho? Tinha todos os meus vassalos lá embaixo. Agora que eu cheguei lá, ninguém mais vai. Parece até piada. Tem que rir para não chorar. Provavelmente eles vão começar a voltar uns exércitos agora aí. Caraca, não machucou nem um pouquinho do exército, velho. Tá? Pera aí, mano. É, o Tino já vai recuar porque está indo um exército sinistro ali pra cima dele. O Dinantia já acaba, já montou três exércitos. Nossa, que inferno, cara. Atenção militar, bora. Os homens férias, queria saber onde eles estão. Será que eles estão aqui embaixo do deserto? Sobre de level aqui o nobre, coloca especialista de novo, não tem mais o que colocar. Vamos descendo, a gente vai bater nesse exército aí dos homens lagartos. Fica aqui porque se você der mais um passo, só vai ter guição, né? Na verdade, até aqui está de boa. Até recuperar o exército vai demorar um pouco aqui no Matheus, mas está de boa. Sem pressa. Vamos começar a trazer a Lara pra cá agora. Vamos ver aí no subterrâneo até aqui que chega mais rápido. Na real, deixa eu ver aqui se já dá pra deixar recrutando mais coisa. Não. Bom, mas eu quero mais duas Guarda Fênix, eu vou querer quatro Guilhermãs de Avelor, né? Vou querer, deixa eu ver, pra atacar de uma vez dois desse. E eu quero... Põe dois Dragões desse. Aí, depois eu não sei o que vou colocar. Provavelmente mais Cavalaria. Não, mais Fantaria, tem pouco Fantaria. Então eu vou pegar três Mestre Feiti... Espadachins de Ruef aqui. Seguimos na luta, vou construir um Ariete aí. Acho que essa dá até pra eu ocupar. E tentar fortificar, pra ter um lugar pra me recuperar e defender aqui. Pra eles não pegar, porque se eu ficar deixando todas as devastadas, eles vão acabar pegando tudo. Não vai estar adiantando nada o que eu tô fazendo. Tá meio difícil a minha situação. Ah, vamos ser amigo aí, velho. Pera, tem que tirar esse aqui pra pedir aliança. Cond Noctileus apareceu aqui na Diplomacia. Tá fazendo cerco. Pena que a Lara tá meio longe ainda. Tá. Chegar no deserto a gente chegou. O problema agora é chegar até o Alifenar. Provavelmente eu vou perder aquele exército ali, mas tá de boa. Se juntar esses dois exércitos em um só, vocês tinham um exército bom. Vou acelerar aqui até chegar a Numas. E a gente vê o que a gente faz. Olha como seria bom se aquele exército de horda dos piratas ali atacassem a máquina também. Eles iam estar batendo em Numas agora. Quando fosse a vez deles. Se fosse o meu exército do lado ali, eu ia ser atacado com certeza. Não sei por que que eles ignoram a máquina, né, velho. Na verdade eu sei, mas... Enfim. Aí o mar acaba sendo perigoso só pra você, só. Porque você vai ter que lutar com seus inimigos e mais com esses exércitos aí que... Pode ser... Pode ser seu inimigo ou não. Depende muito do humor deles. Na verdade só depende de você estar perto. Aí eles já vêm pra cima. Bom, essa facção aqui do Sentinela Shetai, eles não tem nem olhada, eles me odeiam. Diferente da... Ele tá piorando ainda. Diferente das outras facções de Shilabuak aqui, Rex Fatal, Itza, eles me odeiam. Então eu vou atacar aqui essa facção mesmo. Nem sei se eu deveria, né. Podia simplesmente ignorar, aí eles passam perto. Ah, enfim, vamos atacar. Só faltou também aqui uma... Alguma coisa que deixasse eu atacar de uma vez só, né. Vamos lá, Lara, se a gente usar a marcha... Mesmo a distância... Não, essa aqui vai mais longe. Vamos vir pra cá, a gente vai tentar ali salvar a Xotec. Acho que não vai dar tempo. Mas vamos tentar. Se eu vier por mar aqui... Vai ser meio perigoso, né. Porque eu acho que o Noctivis vai acabar querendo atacar ali meu... Brejo doente. Então eu quero ir lá defender. Melhor achar qual o primeiro, que tá mais vulnerável. Tá, Leif Anar. Ainda não terminou de construir o negócio. Mais um turno. Eita. Se eu vier em marcha até aqui... Não tem nenhum exército, acho que me alcança. Tomara. Vou até mais longe, só pra garantir, velho. Se eu conseguir botar esses... Lanças setas e exército dele, eu tô feito. Pô, vocês são aliados de Numas, né, velho. Daqui a pouco eu vou ter que brigar com vocês também. Ai, reis da tumba. Por que que eu vou ter que lutar com vocês no turno 250, né. Já sei por quê. Porque os vassalos me enganaram. Os vassalos foram tão empolgados lá, achando que eram os zikas da bagaça. Aí só foram me enganar, só. Esse exército ali vai ser caro, mesmo com toda a redução de manutenção que eu tenho. Mas é um exército full elite pra cuidar desse B.O. Eu vou ter que ver com vocês. Então, eu vou ter que ver com vocês. Esse aqui tentou voltar pra Numas pra me atacar, mas acho que ele não vai chegar a tempo, tomara de ataque não, porque senão é uma uma viagem pra chegar aqui De novo, estão atacando Sandor e Kane, sempre atacam, sempre morrem Qual o procedimento agora aqui? Ele me alcança de qualquer jeito Eu poderia libertar a Irmã das Necrarca, que viria como meu aliado militar Só que com certeza não iria me ajudar a bater nos rios da tumba, eu acho Seria melhor te devastar, mas é melhor eu liberar eles do que os próprios reis da tumba liberar Eu não me rebaixei tanto assim né Vamos ocupar esse aqui Cursor da tumba, vencedores antigos, exuberantes e bem preservados espólios, cuidado com as maldições A gente já começa com um nível de guarnição aqui, o que é ótimo Se eu usar o subterrâneo... Putz, isso aí me ferrou mesmo, que eu não chego aqui O cara tem um alcance absurdamente grande, velho Ele é o líder da facção, esse cara aqui É muito grande o alcance dele Mas de qualquer forma eu vou tentar vir pra cá, velho Vamos pra cá, ele vai me atacar Tomara que eu recue pro outro lado do continente, igual a máquina sempre faz Ah, o Noctilius perdeu? Sério? Que papelão hein, Noctilius Carion, cadê você? Não, vamos lutar essa aqui, vamos guardar pra lutar a próxima Pode ocupar aqui Já tem uma guarnição aí Eu quero ver as nossas águas em combate Ixi, esse exército está bem fraquinho Seis turnos ainda pra estar perto de completar o exército Os assassinos estão chegando Eles só tem esse alcance imenso De movimento de campanha por causa dos atributos Do líder da facção, provavelmente Também em Rez da Tuma quando eles ganham uma batalha Eles podem escolher uma opção lá Daquelas de pegar prisioneiro que aumenta 20% Do movimento deles Então isso ajuda bastante Vamos lá, vamos ver se vai Dá pra fugir com o meu Balançetas Aparentemente não né Chegou perto Tei, atacou E eu não posso ecoar porque eu estou em marcha Que? Ok, pena que a única coisa que não sobreviveu do meu exército Foi o meu lança setas Caraca velho, nem acredito O exército de Haka se expandindo É, a situação está maravilhosa Então a gente vai recrutar Opa, por que veio a influência? Ah, por que eu eliminei o rei deles Então a gente vai fazer o seguinte agora Eu perdi justamente o que eu não queria perder Mas, de boa A gente entra na cidade aqui A gente vai recrutar o lança setas agora pelo global Aqui, demora um turno só Aqui pode encher de piqueiro mesmo, não ligo Pega mais uma guarda fênix para compensar o que você perdeu aí Ahn Na verdade Põe imortalidade Pelo que você fez aí você merece Na verdade Não recruta guarda fênix não Porque senão ele vai demorar muito E a gente precisa atacar logo eles Pegar só lança setas Só lança setas Pode pegar até uma Haka A Lara Continua vindo pra cá Continua vindo pra cá Temos um exército aqui de Norska Temos um exército aqui de Norska O senhor da pirâmide negra de Nagash Pra ver se eles acordam um pouco e vai trabalhar Porque tá difícil Melhor aqui a colonia élfica Que vai aumentar bastante nossa renda Ahn Eita, não tem interesse em fazer nenhum agora O Matheus pode continuar subindo Precisamos recuperar nosso exército Que tá machucado Beleza Faço turno Se depois que eu terminar aquele exército ali de cima Tiver Mais renda ainda Eu vou montar outro exército pra vir aqui também Porque tem que bater em renda tuba sim né Sete exércitos tem que levar sete exércitos Vai pedir paz de novo Toda vez que ele vai lá e se mata Ele pede paz Nocteos depressivo Bom Talvez o tiro não consiga pegar É o Raik Se eu derrubasse Camry Eu já ia cortar todo o recrutamento deles pela metade já De tudo que eles estão fazendo de bom aqui em Numas Mas Adirando a gente chegar a Kafe ainda não é o problema Que eles só devem estar conseguindo recrutar no máximo carruagem Mas... Monstro demora bastante Até eles conseguirem pegar o dinheiro pra isso Tá Vamos primeiro mexer aqui o Carion A gente vai batendo esse exército aqui de Norska A gente não vai alcançar ali ainda Então acampar Já que é o melhor que dá pra fazer Já que é o melhor que dá pra fazer Ainda assim eu não recupero nada acampando Então vem até aqui e a Lara a gente vai pulando aqui Ó O Matheus pode ficar até perto aqui do despertar Que a gente vai atacar mesmo O ideal seria bater nas velhas do Luthor Harkon primeiro Mas ele está se expandindo aparentemente Agora que temos um Agora que temos nossas lanças setas A gente vai fazer uma loucura A gente vai fazer uma loucura Por que eu estou sofrendo atrição mesmo? Em deserto Como ele está sofrendo desgaste em deserto? Então tá né Deixa eu ver aqui na província Porque sempre tem coisa pra melhorar Eu acabo nem construindo nada Aí você me pergunta por que Porque simplesmente chega um ponto Que eu paro de construir as coisas Quando eu não estou com muito dinheiro O que eu não deveria fazer É preguiça mesmo Ahn Tanto de coisa melhorar Meio por isso Você fica meia hora só olhando As janelas de construção Acabou todo o dinheiro Os assassinos chegaram Só tem um alvo agora Os assassinos chegaram E o Sr. Kalhaik continua Sei lá Sei lá por onde o Dr. Haruko está indo Acho que ele está em guerra com o Itza O Kaledor aqui com o Príncipe Henrique Finalmente está voltando com o exército Demorou já né Demorou já né O Kaledor O Kaledor O Kaledor O problema é que eu já perdi metade do meu exército aqui só para chegar perto da cidade Essa travada quando eu vou mexer na Lifanar é ridícula Tá, de recrutar vocês não recrutaram nada demais Tenho medo só do tanto que eu vou perder aqui Você vê que esse exército aqui também está bem ruim né Vamos fazer o seguinte então, você já alcança né Ataca Cambly Falei que ia fazer uma loucura Não sei se eu teria outra chance como essa então É só para chegar perto aqui na real né Tá, eu estou com um exército de reforço e mesmo assim não está deixando eu atacar em um turno só Que bacana hein O que adianta eu ter então O caramba Eu soube se eu tinha passado então a balista para a Lifanar né velho Mas o que não está deixando é esse cara aqui de tecais Esse cidadão aqui Agora eu não vou ter movimentação para fazer isso Quem sabe no próximo turno Aí eu consigo atacar Cambly Até com resolução automática hein Mas eles com certeza vão trazer esse exército que está aqui em Numas para ajudar em marcha Acho que eles não vão cancelar o recrutamento para salvar a cidade Eu posso vir até onde? Não consigo nem ver o desenho aqui do movimento dela Até aqui? Caraca! Tá, caiu o portão do pó Tá, eu vou lutar essa aqui mas eu vou lutar na próxima parte que o vídeo já está meio grande Quero ver essas águias aqui em combate Na verdade eu já vi elas em combate por isso que eu gosto delas Mas eu quero mostrar para vocês Então se você gostou do vídeo deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Na próxima parte continuamos nossas tritas ali no deserto Que vai demorar para acabar Mas estamos tentando ser o mais ofensivo possível Sem se matar Quer dizer, talvez eu me mate ali agora Mas vamos aguardar para ver Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Lifanar E tchau!